A semana do governador de São Paulo, no Alta Qualidade. Olá pessoal, nós estamos aqui no litoral norte de São Paulo, aqui em Caraguatatuba. Aqui atrás estão trabalhadores, trabalhadores que agora foram contratados para a retomada da obra da rodovia dos Tamoios, do contorno da Tamoios. Um investimento de um bilhão e meio de reais, e um investimento que vai gerar dois mil empregos, dois mil empregos diretos aqui. As obras já começaram, nós temos aqui vários trabalhadores, e um aqui que veio de Alagoas, não é isso? Como é o seu nome? Jaiudo. Jaiudo, você mora onde, Jaiudo? Atualmente eu moro em São Paulo. Em São Paulo, e você estava desempregado? Isso. E agora foi empregado aqui pela obra? Isso, sou operador de máquina pesada. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é isso que a gente quer, obras, retomada de obras, entregar para a população uma rodovia moderna, uma rodovia segura, que é a rodovia dos Tamoios. Que liga São Paulo ao litoral norte, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilha Bela, São Sebastião, e tantos outros municípios que serão beneficiados por essa obra. Viva o trabalho, viva São Paulo, viva todos vocês que estão contribuindo para que essa obra seja um sucesso. Obrigado, pessoal. Primeiro foi a vacina. Agora vamos recuperar os empregos com o ProSP. Recuperar o aprendizado com 1.500 novas escolas em tempo integral. Escuta só, são cinco vezes mais escolas em tempo integral. Recuperar a dignidade com o maior programa de proteção social da história. Assim como você nos ajudou a salvar vidas, nós vamos ajudar você a recuperar a sua. São Paulo está de volta.